Boa tarde a todos, todos os assistentes, todos os que estão no Plenário, os vereadores. Queria começar a minha fala passando um slide, por favor. Essa demanda é lá no Vale do Sol, na rua Issa Tamer. Não, essa aí é quase que eu ia fazer uma homenagem ao Anderson, do Grupo Molejo. Estou varrendo, estou varrendo, estou varrendo. Sabe o que acontece, presidente? Faz duas semanas, mas aí é uma coisa de saúde pública. Faz duas semanas que a gente também fez a indicação, a gente primeiro ligou para o DAE, porque o local não era nem buraco, era uma cratera. Mas por que a gente ligou para o DAE? Porque parecia que era um problema de esgoto ali, Marcos, de tanto odor que estava, que você não aguentava ficar. A gente foi varrendo ali, tirando água, mas parece que brotava. Aí o DAE, pode passar a próxima. O DAE esteve no local, quero agradecer a toda a equipe do DAE, do Fernando, todo o pessoal do DAE esteve lá e constatou que não era esgoto. O que vem acontecendo ali? Ao tamanho da cratera que está na frente do portão de duas casas ali. O que acontece, João? Pessoas lavam seus quintais e vêm fezes de animais. E, como o pessoal do DAE falou, isso aí é pior que o esgoto. Um mau cheiro enorme. Passei para a secretária. Tomara, faz duas semanas já, tomara que, na próxima semana, Manoel, eu venho aqui agradecer à secretária, que foi lá e resolveu a situação, porque quem for lá não tem condições de ficar com aquele mau cheiro. Infelizmente, a população ali, os moradores, deviam ter um pouco mais de respeito, pegar as fezes dos seus animais, ter o local apropriado para colocar, mas não, lavar os quintais e os vizinhos que aguentam o mau cheiro. Próximo, fazendo favor. Eu saí no Parque Gramado, primeiramente, agradecer ao Daniel, que ele fez esse projeto aí, é um divisor de fluxo, porque, na gestão passada, conseguimos esse asfalto, que era um transtorno lá, não é, Gerson? O Gerson sempre comigo, o Paulo Landim. Mas o que vem acontecendo? Quem vem de lá da Abitonagem, para entrar ao bairro Parque Gramado, quando ele vai virar na Tonieta ali, que ali é duas mãos, ele já vem cortando esse divisor de fluxo que foi feito agora. Mas o que tem que ser feito agora, que a gente solicitou, Gerson? É tachões a cada um metro. Para dificultar, ele não está cortando esse divisor de fluxo, já entra às esquerdas, que é a primeira, que é a Tonieta. Então, agradecer. O Daniel já falou que vai providenciar isso com o Nilson Carneiro. Então, agradecer a toda a Secretaria de Trânsito. O próximo, fazendo favor. Jardim e Guatemi. Avenida Zélia Aparecida, Eloide. Fizemos uma indicação. O serviço da OAP estava no bairro. Pedimos para a secretária um local que foi feita toda a limpeza de sarjeta mato. E o pessoal falou que estava lá no bairro. Tem um vídeo para passar, fazendo favor? Fala, Edson Real. Boa tarde, tudo bem? Edson Real. É um vídeo de um morador de lá. Estou encaminhando um vídeo novamente, porque a gente acabou entrando em contato. Aí o senhor mandou para a secretária, que foi encaminhado lá. Eles falaram que iam voltar aqui, que não tinham terminado o serviço, tá, no bairro. Mas foi o que eu imaginei, que eu falei para o senhor. Só passaram aonde passa o padre, só. Aonde todo mundo está vendo. Então, aqui continua do mesmo jeito. Foi feita a roçagem, limparam a sarjeta. Só que se não fizer o recapiamento, tampar os buracos aqui, o mato já vai crescer novamente. Já vai crescer, não. Já está crescendo novamente, tá? Então, está aqui, ó. Na mesma situação. Zélia aparecida ali, Lói Leite, com Augusto Cardilho. Tá joia? Só passou ali onde passa o padre ali. Agora aqui está do mesmo jeito. Então, é isso, né? Quero também voltar aqui na próxima sessão, falar, agradecer a Renata, por ir lá e fazer esse reparo aí, porque o AP estava lá e não foi feito também o serviço. O próximo, se dá tempo, é ir na cidade de Jardim. Eu não sei o porquê, faltou quase um quarteirão aí para ser asfaltado. E o que vem acontecendo? Vai ter que ser feita outra licitação, ficou uns 150 metros sem asfaltar, a cidade de Jardim está bonito, mas está sem esse asfalto terminar. Estão pedindo que faça uma lombada ali de terra, para o pessoal não vir correndo ali, levantando poeira, buracos, só para terminar, presidente, bueiros ali sem tampar. Então, na próxima semana, a gente vai voltar a falar disso e também para parabenizar, em nome do PV, a secretária Eliana Unaim pelo seu aniversário na data de hoje. Muito obrigado. Obrigado. A CIDADE NO BRASIL